Bom dia, o inesperado! O inesperado nos espera. O pneu do nosso carro furou, embora não estivesse careca. O inesperado nos surpreende. O relógio que nos marca parou, vencida a validade da pilha. Nosso time campeão de derrotas goleou seu sempre vencedor. O inesperado nos obriga a mudar. Começou a chover na hora que planejamos para sair. O ônibus de todas as nossas manhãs passou antes da hora. O gás do fogão da nossa cozinha acabou. O inesperado pode nos trazer notícias agradáveis. Uma pessoa que se tornara distante e fez contato conosco. Um meme ou um vídeo modesto nosso simplesmente viralizou. Um pedido de ajuda que fizemos foi plenamente atendido. Sonhamos que estávamos no paraíso. O inesperado pode trazer notícias amargas. A internet perdeu completamente a conexão. Tropeçamos na escada e nosso braço ganhou uma tipóia. Fomos desligados da empresa depois de anos bem-sucedidos. O trânsito tranquilo travou totalmente. O preletor da palestra que promovemos não apareceu. Inesperadas são as coisas que não podemos evitar. Agora que aconteceram, podemos fazer com que trabalhem para nós. Se coisas boas nos surpreendem, pausemos o tempo e vamos comemorar. Se coisas ruins nos pegam no contrapé, mudemos nossas atitudes. Se o wi-fi caiu, leamos um livro. Se o leito do hospital se tornou a nossa cama, descansemos e oremos. Se uma amizade se reatou, vamos cultivá-la. Se pedimos e fomos atendidos, socorramos outras pessoas. Se não dá para sair, fiquemos em casa. Se sonhamos bonito, façamos bela nossa vida. Não podemos desperdiçar o inesperado. Eu sou Israel Belo de Azevedo, hoje um pouquinho atrasado, porque inesperadamente o nível da bateria do celular baixou. Bom dia!